E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei aqui pra vocês uma análise do último episódio do BNES Reboot, o episódio Alien Extinction. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bom né galera, o episódio começa aí com um cenário, o acampamento aí com o BNES e o Vomax, e aí chegou aí em X e pega o Omnitrix do BNES Reboot. Só que a gente não parou pra pensar uma coisa, aquele BNES e aquele Vomax eram alternativos, não era o que a gente conhece. Tanto que depois mostra o BNES do Reboot, ali virando Shock Rock, lutando contra os on-bossos, aquele era o BNES do Reboot que a gente conhece. Agora o que mostrou antes não, era um BNES alternativo, uma possibilidade que a gente nem pensou, nem cogitou. Mas faz sentido, sabe por que? Porque ali era só o BNES e o Vomax, não mostrou a Gwen. Por que? Porque tem uma informação da Wiki que fala que na pré-produção de BNES, não do Reboot, mas sim do original, do BNES original, era pra ser só o BNES e o Vomax na esfera de verão. Então, depois que eles foram ter a ideia de colocar a Gwen como amiga, depois de especializar como prima, aí ficou fixo a Gwen como prima do BNES e do Vomax. Aí aquele BNES e aquele Vomax eram pra representar isso, entendeu? Que antes era só o BNES e o Vomax ali. E nessa cena aí também é mostrado um personagem muito da hora, que eu gostei mesmo, que é o Max Millian. Ele é um Max aí do futuro alternativo, né? Que a gente vê que ele tem a lata velha ali, que a gente conhece, a lata velha Prime, diferente da do Reboot. Muito da hora. E ele tá aí viajando entre dimensões, né? Pra pegar esse agente X do mal. E ele tem aí uns armas bem da hora, né? Ele tem um aparelho pra viajar entre dimensões que não sabe se é um crono navegador ou algo do tipo. Não tem como saber. Mas enfim, esse Max, ele tá meio bad, né? Por causa que ele tá tentando salvar ali a família Tenderson. Alguns morreram, né? Eu ia entender que os que estavam em vermelho ali aqui tinham sido mortos. E agradeceu, né? Por causa que aquele BNES e o Vomax que apareceram no começo, eles não morreram. Foi só o BNES que perdeu o Omnitrix. Então ele deu graça porque pelo menos eles estão vivos. Foi muito BNES, né? Porque o Max falou que o BNES nunca mais ia recuperar o Omnitrix. Muito triste aquela cena ali, irmão. Foi uma seriedade aí. Mas aí quando mostra o alien X lutando contra o BNES, o Reboot que a gente conhece, o BNES vira um monte de alien, leva uma surra. Mostra até aquela cena lá do Ratch, do Tanto Contra o Alien X, que realmente era o BNES do Reboot. Aí não era o BNES, o BNES Prime que tem virado o Ratch, que o Omnitrix tava branco. Não, era o BNES do Reboot mesmo. E não teve como, né, galera? O BNES do Reboot, ele perdeu aí pro Alien X, perdeu o Omnitrix. Apareceu lá o Max Millian pra explicar tudo. Ele fala que ele é de uma linha do tempo, onde o BNES dele... Calma pra não se confundir. Não é o BNES do Universo que apareceu ali. É o BNES da linha do tempo do Max Millian, entendeu? É que ele parece o BNES do Universo e tudo mais. Só que a gente vê que até o quatro braços dele é diferente. Enfim, ele era um BNES, só que mais inexperiente, entendeu? Ele era inexperiente ali. Aí ele perdeu pro Alien X. Aí a partir daí o Vomax passou a ir atrás do Alien X pra impedir que ele... Vai lá, mata a família Tenson, pega Omnitrix, entendeu? Só que aí vamos chegar na parte que todo mundo tava ansioso pra ver. O BNES Prime aparecendo. O primeiro que apareceu aí foi o BNES de Alien Force. O cara foi muito nostálgico, né? A gente vê aí o BNES aparecendo, ele transformado no Cromático. E outra coisa que mostra que aquele BNES era inexperiente, por causa que o Vomax, o Max Millian, ele nem sabia que o Cromático poderia estar no Unitrix. Ele conhecia aliás a espécie, ele falava, você é um Crystal Sapien, mas não sabia que ele tava no Unitrix, pra provar que aquele BNES era inexperiente. E uma coisa de curiosidade, será que no Universo do Max Millian existia Moral Thess, que é o planeta lá, que é uma lenda, que realmente na linha do Tempo Prime não existe? Só no Universo dos Jogos do Vilgakus Attax existe esse planeta, mas no Prime a gente sabe que os Crystal Sapiens vivem em Petrópolis, só que quem tem no Prime é o próprio Cromático e o Sugilite, os únicos Crystal Sapiens que existem no Prime, só que em outros Universos pode existir mais, aí pode ser que exista Moral Thess no Universo do Max Millian, não se sabe, mas sabe que ele conhece a espécie. E aí quando ele se transforma, mostra o BNES em força, é uma nostálgica, toca a musiquinha, né, tema da abertura, muito da hora. E ele fala dos encanadores ali, é muito engraçado aquela cena ali, por causa que o Vô Max do Reboot, ele fica... Cala a boca, não fala isso não, entendeu? Isso mostra que o Max do Reboot, ele é encanador, entendeu? Então, mais uma vez, o Duncan mentiu, omitiu aí pra gente, né, a informação, dizendo, não, o Vô Max do Reboot não é encanador não, ele é sim, né, é que ele não queria mostrar spoiler mais uma vez. Mas, ah, por que é que o Vô Max, ele não revelou pro BNES, pra Gwen, que ele é encanador, pra proteger eles, entendeu? Do mesmo jeito que no clássico, o Vô Max, ele só revelou por causa da ligação que ele tinha com o Vilgax, tanto que no episódio da Gwen 10, ele só revela por causa que o BNES fala do Vilgax, entendeu? Ele só revela que é encanador, quase que o BNES fala do Vilgax. Agora, no Reboot, é até estranho pensar nisso, mas no Reboot, o Vilgax e o Vô Max, eles não tem nenhuma ligação, então o Vô Max não precisou revelar, entendeu? Então, foi da hora aquela cena ali, foi uma revelação bem inesperada, que eu não pensava que ia ter. E é engraçado, né, o BNES não rebuta as reações que ele faz, né? Tipo, ele, ah, o Cromatic é tipo diamante, aí, ah, encanador, ele é tipo uma força alienígena, ele fala isso pro BNES de Alien Force, mas ele também fica bad, né? Então, assim, ali, com o BNES, o Reboot bad, por ter perdido Omnitrix, mas ele decide fazer ali uma união, né? Decide fazer ali uma força alienígena e fazer um plano, eles vão pra Adrenalândia, aí, bem na hora que a gente vê o BNES de Alien Force virando friagem, todo daquele estilo, assim, do Reboot, misturado com a transformação de Alien Force, né? Mostrando o osso aqui com aquela loucura lá, que o Reboot faz nas transformações, é bem da hora, né? O Friagem ali, gritando o nome também, né? Mesmo que seja em inglês, mas pra mim foi nostálgico, por causa que quando eu era criança eu assistia vídeo de BNES, aí era em inglês, ele gritando o nome dos Alien em inglês, então pra mim foi nostálgico do mesmo jeito, e vai ser mais ainda quando sair na dublagem, mas ele vira ali o Friagem e faz umas coisas cabulosas, por causa que ele tinha noção ali do Alien X, ele tem noção do Alien X, ele tem noção quão perigoso é ele, então ele faz ali um gelo, que acho que em segundos, muito, mas muito gelo mesmo, isso é um feito incrível do Friagem, só que claro, não deu certo, né? Que é o Alien X, o Alien X ali tava cabuloso demais, ele chegava lá, teletransportava, fazia telecinese, disparava raios, assim, ele tava muito cabuloso ali, né? Os feitos que ele tava usando, com muita facilidade derrotando os BNES, né? Então eles pensavam que eles precisavam de reforço, precisavam fazer um novo plano, e aí chegam os outros BNES, né? Todo no estilo ultimato, ali, né? Todo estiloso, ali nos portais. O BNES Supremacia tava realmente com o Suprometrix invertido, ali não foi um erro de animação, provavelmente, mas sim foi propostal, ali, né? A gente vê que, assim, no universo da série, a justificativa é por causa que o BNES pode configurar pra o Suprometrix tá em uma posição diferente, tá num visual diferente, entendeu? Então, ele deve ter feito aquilo ali fora de tela, né? Antes de chegar ali, ele deve ter mudado pro Suprometrix ficar daquele jeito. Mas, assim, a lógica real, assim, pra nosso universo, né? Fora do universo da série, é porque o Dunk, ele conhece o Kuro, né? O Kuro, o criador do Five Years Letters, e ele quis fazer uma referência ao Unitrix lá do BNES de Five Years Letters, que é a posição ali parecida, né? O símbolo ali do Unitrix, a ampulheta tá num local parecido, entendeu? Então, deve ter sido uma referência ali, por isso que o Suprometrix tá daquele jeito. Aí, legal que ele virou anfíbio por causa que, mano, quem viu aí os vídeos aí do Relógio Esquisito sabe, né? Que eu gosto muito do anfíbio, né? Ele é um dos arences de Androma, que é meu favorito. E eu achei muito da hora a aparição dela ali. Aí, o BNES também aparece, o do clássico, a Gwen 10. E, mano, é muito legal ver a interação deles. Tipo, o Ben de Alien Force lá, quando a gente tava na Adrenalândia, a Gwen perguntou, como é que sou eu no teu universo? Aí, o Ben falou que ela usa livros de magia e namora com o Kevin, entendeu? Aí, o Ben do clássico, quando vê a Gwen do Reboot, ele fala, usa feitiço, vira a Lucky Girl, tá ligado? A sortuda, entendeu? Aí, o Ben do Reboot, quando vê o Blox, ele fala, nossa, Blox, eu queria ter esse alien. Mais uma piada pronta aí, né, galera? Por causa que, ah, o Reboot foi feito pra vender brinquedo. Aí, o Ben do Reboot vê um alien Lego, um alien de Lego, brinquedo. Aí, quieta aí o nome em três. Ha, ha, ha. Humor e piadas, entendeu? Mas vamos lá, tentar lutar contra o Alien X e tudo mais. Assim, uma coisa que eu tenho a reclamar desse episódio é por causa que o Ben tava virando toda vida o mesmo alien. Assim, é paia. Por causa que a gente queria ver o Ben virando um monte de alien adoidado, mas eles viram sempre o mesmo alien ali. Tipo, a Gwen 10, ela vira o aquático, aí vira de novo. E, ó, falando aqui do aquático, né, o aquático da Gwen tava com respirador. Isso mostra aí, mais uma vez, que a Gwen, ela manja mais do Onutrix do que o próprio Ben, porque o Ben nunca pensou em colocar um respirador no próprio aquático. Agora, a Gwen, ela conseguiu fazer isso aí. E ela mostra isso desde o outro lado do clássico, né, da Gwen 10, que ela fez com chama, né, ela virou chama, não fez um incêndio. E assim que ela se transformou, já conseguiu dominar o fogo ali, escrever o nome dela no céu, coisa que o Ben demorou um mês pra fazer isso com chama, entendeu? Então, ela, mais ou menos, mostrou aí você ter mais destreza em lidar com o Onutrix. O Ben do clássico virando ali o chama muito da hora da sequestração maçã no estilo do clássico ali, foi bem legal. Aí eles tentaram ali, né, fazer as estratégias, tipo, um lado bom de eles virarem o mesmo Alien, mostraram outros feitos, né, novos feitos dos Alien que a gente pode considerar, né, como poder canônico aí, tipo, o que eu falei do Friagem, né, dele fazer muito gelo em questão de segundos e também ele conseguiu ali congelar o braço do Alien X. E mesmo depois de parado de soprar, o gelo continuou crescendo. O Anfíbio, ele mostrou um feito de força ali quando ele segurou o Alien X pra outro bem acertar um soco nele, então mostrou ali uns feitos da hora de poder dos Zayens, que o problema não ia mostrar se eles não tivessem repetido o Zayens. E, galera, não vamos dizer que, assim, a culpa é da Mioffation, dos caras que fizeram o episódio, não. A culpa é da Cartoon Network, que não dá verba pra Ben 10. Aí, ah, não deram verba, não deu pra conseguir tantos dubladores e, consequentemente, tiveram que usar os mesmos Zayens. Só que, mesmo assim, eles acabaram se reunindo ali na caverna e, sei lá, vamos fazer uma sincronização de poderes. Que, assim, eu me decepcionava nessa parte, parece que dava pra entender que é a sincronização. Então, eu pensei, não, eles devem bater no Omnitrix tudo ao mesmo tempo e virar o mesmo Alien. Porque ia repetir o Alien e ia mais ser cada um na versão diferente. Imagina, se eles virassem todo mundo atômico ali, aí cada um com o seu visual. Tipo, o segundo Alien mais forte, o Omnitrix vai ser o primeiro, muito da hora ali, mas não foi. Nem precisava ser o Atomico, um outro Alien, sei lá, o Contratempo, algum Iron Beam poderoso, mas não. Eles acabaram virando os mesmos Aliens, só que dessa vez eles fizeram uma estratégia, assim, muito da hora, né? Aprenderam a lutar em conjunto pra derrotar o Alien X. Aí vocês dizem, ah, o Alien X perdeu, né? Se é uma hipótese mais calma, galera. Tem que tomar muitas decisões, entendeu? Vamos explicar aqui. Aí, depois que eles conseguiram tirar o Omnitrix, aí conseguiu o Ben do Reboot, conseguiu recuperar o Omnitrix dele, aí eu acertei numa teoria aí, né? Sem querer me engabar, mas eu acertei na teoria de que ia aparecer o Chama do Reboot e o Chama do Clássico ali lado a lado, né? Foi muito da hora, né? A comparação que a gente fez, claro, né? O Chama do Clássico, o visual dele é muito da hora, né? Ganha aí de mil a zero, mas o Chama do Reboot também teve seu momento ali. E a ponto de curiosidade, o Chama é o único Alien que tem a versão de 10 anos em todas as séries, né? Tipo, o Clássico, que é o Clássico que o Chama tem 10 anos. E Alien Force, o Ben não vira o Chama, é o mais... Em Supermacia, ele vira, né? O Ben de 10 anos vira o Chama, então conta pro Alien Force por causa que é sempre o mesmo visual. Então conta pras duas séries. E Alien Force tem os Alien de 11 anos, mas o Chama é o único que o Ben de 10 anos vira, né? Que é na cena lá que... Do episódio de Alien, então, não havia o Ben, que ali é o Ben de 10 anos ganhando o nome de Tricks e virando o Chama pela primeira vez. Ali é a versão dele de 10 anos. Então todas as séries, o Chama é o único que tem a versão de 10 anos. No caso assim, o Chama do Reboot teve uma superação por causa que é o começo e o fim. No começo, né? O filtro de água, o Chama usava umas bolinhas de fogo, assim, uns ataques bem fraquinhos. No último episódio do Reboot, o Alien X Sin Chon, ele fez um Redemon 1 de fogo ali mais cedo, né? Pra lutar contra o Alien X que nem o Chama do Clássico faz. E nessa cena que eu vou mostrar aqui agora, com uma mão só, ele fez um fogaréu enorme, né? Uma grande rajada de fogo. E aí, vai reclamar do Chama do Reboot agora, né, galera? Tipo, ele fez um negócio ali que foi mais forte do que o Chama do Clássico, tá ligado? O Chama do Clássico tava usando ali a rajada de fogo com duas mãos e não tava tão forte quanto a rajada de fogo do Chama do Reboot, entendeu? Então, ele mostrou aí uma superação mesmo, na inquisita do poder. O Chama foi muito da hora nesse episódio. E ao remover em todos os Omnitrix, ele acabou ficando fraco e foi revelado ali que era um Ben 10 mil do mal. Aí é manchado mais um feito, no caso do Blox, por causa que ele consegue ali manter o Constituto, mesmo depois de destransformar, o Ben 10 mil ficou preso ali no Constituto do Blox. Isso é um poder que muita gente pode dizer, ah, qual é a utilidade? Cara, se, por exemplo, vamos supor aqui, o Ben, ele tá com o Controle Mesh, aí ele vira o Blox, aí faz aquele trampolim que nem ele fez pro Ben de Supremacia, aí ele vira o Crash Hopper. E como ele tem esse poder de manter mesmo depois de destransformado, vai ficar ali o trampolim, aí o Crash Hopper pula. Aí como é o Crash Hopper, tem o poder de pulo, o saldo dele vai ser muito mais alto, entendeu? É só um exemplo aí, mas dá pra usar pra outras coisas também. Aí é mostrado, né, o passado daquele Ben 10 mil, que aparentemente, quando aconteceu o que o Ben 10 mil contou, ele tinha 10 anos, ele era criança por causa que o 4 braços dele tava criança, tava no visual de 10 anos e aguentava criança também. Pode ter uma especulação que, ah, é que o Ben naquela dimensão ele tinha nascido mais cedo, aí ele já era o Ben 10 mil ali e aguentava criança, só que eu prefiro não acreditar por causa que o 4 braços tá no visual de 10 anos, só que é uma especulação, é uma especulação, enfim. Ele foi lutado contra o Vilgax e o Vilgax literalmente pulverizou aguentava Max na frente dele. Aquele Ben, ele ficou muito frustrado e ele ficou batendo, batendo, quebrou o Omnitrix e se transformou no Alien X. Então é por isso, né, provavelmente é por isso que aquele Alien X é fraco comparado a um Sapsercial comum que a gente conhece, por causa que ele deve ter mais parcela humana. O próprio Duncan confirmou isso, então por isso que ele é mais fraco ali, então deve ser esse o motivo dele estar indo atrás de Omnitrix, né, pra desfortalecer e tudo mais. E se ele for realmente criança, o cara imaginar, nossa, ele tem o Alien X, que tem 10 anos, né, mas se for realmente isso, então ele deve ter passado muito tempo, ele deve ter crescido ali na dimensão de Bélicos e Serena, né, e ficou por muito tempo debatendo lá. E talvez não sejam as mesmas personalidades, né, por causa que o Ben, o Ben Prêmio que a gente conhece, tem a voz da raiva e da agressão e a voz do amor e da compaixão, por causa que são subpotências da personalidade dele. Tanto que quando ele vira o eco-eco, aí ele faz os clones dele mesmo, um é amoroso, o outro é raivoso, por quê? Porque é a divisão da personalidade dele, da raiva e da agressão e a voz do amor e da compaixão. Os Bélicos e Serena representam isso, sendo o Ben a voz da razão do Alien X. Mas como esse Ben, ele tava ali furioso, né, tava com carga emocional por causa que ele perdeu a Gwen e o romance dele, né, isso deve ter influenciado nas personalidades do Alien X dele e tudo mais, mas aí ele conseguiu prevalência ali, a voz da razão, ele fala com as três vozes, mas a voz da razão é a que prevalece e ele tá lá pra conseguir mais poder e provavelmente reviver ali a Gwen e o Vomax, mas pra isso precisa de um poder, de sem monipotência, de um subselechal normal, mais claro. Pra isso ele tem que pegar uns Ben experiente, por isso que ele pegou o Ben ali do Max Millen, que era um Ben experiente, e também foi atrás de Benz do Reboot, por causa que, imagina aí, se ele fosse atrás de um Ben Prime, que tem um Alien X, aí ele ia lá e o Alien X ia ser mais, o Alien X do Ben Prime ia ser mais poderoso que o Alien X dele e aí ia acabar com o cara, entendeu? Então ele foi atrás de uns Benz ali mais fraquinhos, mais inexperientes, tanto que o Benz do Reboot, a gente vê que o Omnitrix dele, ele desarma ali do posto do Benz, por quê? Por causa que era uma trava de segurança ali pra inverter que o portador morra. Que é pai, é por causa que no clássico, o Omnitrix, protótipo pré-recalibrado, ele adotava uma explosão de energia como trava de segurança. Aí o Omnitrix de universo definitivo, como trava de segurança, ele transformava o Ben do Ali em certo na hora certa. Agora no do Reboot não, ele só sai, tá ligado? Pra proteger o usuário da morte, é pai, é isso, não é mais? Esse foi o motivo aí do Ben 10.000, que tá aí atrás do Ben do Reboot e de outros bens inexperientes. Mas enfim, no final, o Max Millian, ele perdoou sim o Ben 10.000, por causa que, apesar de tudo, é família, ele considera família, mesmo sendo de universo alternativo, tanto que o Max, ele se preocupa lá com o Ben de Supremacia. Aí o Ben fala, não, mas você não é meu Max, você não precisa se preocupar comigo. Aí ele fala, precisa sim, por causa que ele considera família do mesmo jeito. E isso é uma coisa que o Reboot representa muito bem, né? Que é uma coisa que vem lá do clássico, o Reboot pega muito bem, né? O Cérebro Espacial até falou sobre isso. Então, esse episódio em relação à família foi bonito, né? O Max até ficou sentido ali, abraça o Ben e a Gwen, começa a chorar. Mas o Max Millian perdoou mesmo, assim, ficando com aquele receio. Não, mas você fez muita cagada, você fez muita besteira aí, errou muito, mas mesmo assim, né? Ele perdoou. E aí os bens, eles retornam, os Ben Prime, a Gwen 10, eles retornam aí pros universos de origem dele. E aí, minha pergunta aqui não quer calar, eles se esqueceram daquilo ali? Provavelmente não, e vai ser a mesma justificativa do Ben do Clássico, quando ele foi profissional da criação em Supremacia Alienígena. Ele não se esqueceu, mas ele pensou que era um sonho, e aí daí ele se esqueceu desse sonho, até ele se tornar realidade, entendeu? É isso que vai acontecer, por causa que se ele se lembrar ali do que aconteceu, isso vai afetar a cronologia, e vai fazer com que aqueles bens se tornem universos alternativos. Mas como não é assim, eles vão pensar que aquilo ali foi um sonho, vão se esquecer e até tornar realidade. E outra pergunta é por que o Paradoxo não se meteu aí? Porque sempre quando é esses negócios aí de Lian Dutain, de coisa que acontece no multiverso, o Paradoxo tá no meio. Por causa disso que o vilão era um sapien celestial, e ele não pode chegar pra 500 anos hoje de um sapien celestial, nem mesmo o próprio Alenchi, já que a gente viu isso na série, né? O Paradoxo não apareceu, aí tá justificado, eu esperava que ele apareceu, infelizmente não apareceu, mas tá aí a resposta bem concreta, bem sólida a essa justificativa. E é isso, né, galera? Quando sair o episódio dublado, eu vou fazer uma análise mais precisa, por causa que aqui não deu pra entender tudo, por causa que foi em inglês. Aí vocês aguardem aí, eu vou deixar sair dublado que eu faço outra análise. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!